Drones russos destroem tanque ucraniano em pedaços. A carga de munição do veículo detonou após ser atingido por dois ataques consecutivos de UAV por trás, de acordo com as imagens. Drones russos destruíram um tanque ucraniano na região de Kursk irreparavelmente, informou o Ministério da Defesa em Moscou, divulgando um vídeo de uma explosão espetacular. Em uma declaração na sexta-feira, o Ministério disse que o grupo de forças russo, Norte, que está repelindo a incursão em larga escala de Kiev em solo russo, havia conduzido dois ataques de UAV contra blindados ucranianos. Autoridades disseram que o equipamento de monitoramento objetivo havia registrado a detonação da carga de munição do tanque. O clipe de 40 segundos divulgado pelo Ministério mostra um drone de rotor russo mirando um tanque ucraniano por trás enquanto ele acelera por uma estrada rural ao longo da floresta. Depois que o primeiro drone colide com a torre do tanque, enviando uma coluna de fumaça para o ar, o segundo realiza um ataque de acompanhamento. Um vídeo separado, aparentemente filmado por um drone de reconhecimento a centenas de metros de distância, mostra uma explosão poderosa e ardente que lança pedaços da blindagem e, aparentemente, a torre do tanque para o alto. A Ucrânia lançou sua maior incursão na região de Kursk no início do mês passado e inicialmente obteve alguns ganhos, com autoridades em Kiev alegando que a operação tinha como objetivo melhorar a posição do país para possíveis negociações de paz com Moscou. O Ministério da Defesa russo disse que o avanço foi interrompido e que suas tropas começaram a empurrar a Ucrânia para trás. Moscou também descartou qualquer envolvimento com Kiev, desde que tenha botas em território russo e continue com ataques indiscriminados contra civis lá. O Ministério da Defesa russo estimou as perdas ucranianas em mais de 15.300 soldados e mais de mil veículos blindados desde o início da incursão.